Estão sabendo? Já tomaram ciência, já. Já estão sabendo. O que eles te falam? Então, a senhora do portão, ela falou pra mim assim que não tá adiantando nada fazer isso. Porque depende da diretora. Não é, pede qual é do estado. Mãe, olha aqui pra ele lá também, mãe. Não precisa pra você ir pra mim, pro rapaz. Não é, porque ela falou.